E aí Isso é o rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E estou aqui hoje pra gravar um vídeo aí Meio que conversando com vocês, eu quero que vocês escolham Pra adiantar logo, porque eu tô sem tempo, tô sem internet, tô me mudando Se vocês quiserem, mano, só pra lembrar, essa é minha conta secundária, beleza? Tô com previso de logar na minha original Mano, eu posso tá presenteando um de vocês aí, mano O que tiver o melhor comentário, com o comentário mais like aí Tô sendo direto já Porque eu tô sem tempo pra comprar gift card, mano E o canal chegou a um carro muito rápido E eu não vi, porque eu tava sem internet, como vocês podem ver Há bastante tempo que eu não posto um vídeo Quem postou um vídeo até no canal foi o Alax E se vocês quiserem, mano, eu posso tá presenteando um de vocês aí Um comentário, o melhor comentário, um comentário em contato Ou então eu sorteio um comentário, beleza? E dou e presenteio Aí Vocês escolhem até o prêmio aí Que eu dou o prêmio pra vocês Deixa eu ver aqui, cadê? Você vê que tem tanto tempo que eu não jogo Que eu não sei nem mexer, velho Tanto tenho aqui presenteado Vocês escolhem aí, mano Pode ser até que o E Essa máscara aqui Porque eu tô sem tempo pra ir comprar gift card Mas se vocês quiserem esperar mais pelo sorteio Eu faço do gift card Mas caso vocês queiram aí, vocês comentam Alguma coisa E fala que quer ganhar E fala seu nick, beleza? Que eu vou tá sorteando um comentário aí E na hora eu vou chegar lá e presentear Pode ser gravando Pode ser sem gravar Eu não sei porque Eu tô sem tempo Tô sem internet Tá muito corrido pra eu gravar Ainda mais que eu tô precisando estudar E tá corrido demais Mas isso aí Vocês escolhem Então eu juro Tchau 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 Tchau